Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou Radz, estamos de volta para mais um vídeo E se você está iniciando aqui na jornada do joguinho do robô da From Software No Armored Core, neste vídeo eu quero mostrar para vocês 7 diquinhas aí E coisas que podem te ajudar ali no começo do jogo e também, por que não? Um pouco mais à frente do jogo também, né? Nós vamos falar de diversas coisas que podem ser interessantes para você Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos nessa! Bem, vamos começar aqui, tá? Com o fato das peças Vocês sabem muito bem, né? Que o cerne central de Armored Core, claro, são as peças que você tem E você tem a loja com várias peças que tu pode comprar e vender, né? Existem diversas peças, como por exemplo, peças que vão te dar sobrepeso e déficit de energia E você, caso não saiba, você compensa com isso, né? No caso, déficit de energia, comprando um gerador melhor, né? Você vê que eu estou com déficit de energia com esse gerador, com esse aqui não, né? Entretanto, peso, se você estiver muito pesado, você compensa com pernas, né? Ou comprando pernas melhores e mais pesadas E aí vai do seu gosto, né? De robô aqui Mas uma coisa muito interessante, tá? É que você pode, à vontade, testar o que você precisar aqui Por quê? Vamos supor que eu preciso comprar esta perna aqui gigante, ó Que ela custa 504, caro, né? Bem caro, 504 mil Tu comprou, beleza Testou, não gostou, né? Você pode vir em lojas de peças, vender E ir lá na sua perna, né? Que a gente comprou e ficou muito bom Se você for ver, 504 mil o preço de venda dela Ou seja, tu pode comprar e vender pelo mesmo preço Caso você ache, né? Que o valor ali não foi interessante pra você Então, você pode sim pegar essas peças e testar E se você não utilizar, você vende Sai vendendo tudo, quase o que você quiser aí 354, vendi, tá? E se eu for lá na loja, em peitorais Eu provavelmente vou encontrar ele também 354 Então, né? Você pode comprar e vender à vontade Seus itens, porque eles não perdem valor E isso é muito bacana Porque tu pode testar o que tu precisar aí Outra coisa muito importante, né? Que, sei lá Eu acredito que isso você deve estar usando É algo bem básico Mas caso você não saiba Se você apertar, no caso do controle, né? O Start, o Touchpad Você pode ver a ajuda contextual, né? Apertando o triângulo Você alterna entre o melhor e mais visto E os maiores detalhes E aí você vai conseguir ver o que cada coisa faz Cada item desse aqui faz E você focar melhor Então, se você quer quebrar mais escudos Que é o SCA dos inimigos Tu pode vir aqui, né? E ver o impacto da arma O impacto maior Mais dano no escudo Consequentemente, você vai acabar causando, né? Então, por exemplo As bazuconas da vida Elas causam dano, um impacto maior Entretanto, né? Elas tendem a atirar apenas uma ou duas vezes aí Então, vale a pena Você sempre estar consultando isso aqui Até tu aprender Sobre essas arminhas em questão Tá? Isso ajuda bastante A você entender o game Só uma coisa aqui Caso você tenha uma dúvida É que aqui você consegue ver Que tem PA, né? PA ele fala Resiliência da peça Por que não coloca ali, né? A vida do seu boneco Era muito mais fácil O PA é a vida, tá? Do seu boneco Porque no jogo Quando você está jogando Ele aparece AP O que pode causar uma certa confusão Para alguns jogadores, beleza? Então, fique bem atento nisso aí Bem, como eu falei Tu pode comprar Testar a peça, etc Mas caso esteja faltando dinheiro Tu pode farmar Tu pode, claro Repetir missões Que você quer, né? Você pode vir repetir missão E você vai ter todas as missões aqui Né? Desde o capítulo 1 Ele aparece em cima do capítulo 1 Quando você vai descendo Né? Até chegar ali em cima Capítulo 2 Você sabe de qual capítulo é a missão Tem uma no capítulo 1 Que eu gosto bastante Que é esta aqui Destrua o AC em teste Essa aqui é bem bacana Porque é literalmente Tu entrar na missão E derrotar um carinha Que está ali Ele, de acordo com a história ali Tipo, ele é bem iniciante E você consegue derrotar ele muito fácil Uma das missões mais fáceis no jogo No capítulo 1 Quando tu faz ela é fácil Você ainda então Aqui nela um pouco mais à frente Né? Ela é mais fácil ainda Você ganha 90 mil créditos ali Né? Às vezes um pouquinho menos Mas, tipo É bem rápido Em menos de um minuto Tu vai fazer esta aqui Uma coisa que muitos Podem negligenciar Por achar que é algo Meio secundário E, entretanto É importante você fazer Que é a arena E também o treinamento Tá? Você libera o treinamento Logo no começo do jogo E o treinamento Vai se liberando aos poucos E o treinamento Sempre que você conclui Você ganha Peças de armadura São alguns treinamentos Só e depois ele para De aparecer Tá? Mas por parecer Muito tutorial Você acaba ignorando O treinamento Mas não Você é recompensado Com algumas peças de armaduras E que no começo do jogo Pode ser bem bacana E pode te ajudar Dependendo da build Que tu quer montar E outra coisa Que pode parecer Meio bobinho Mas alguns podem negligenciar Por parecer talvez Meio secundário É fazer a arena Tá? A arena é muito importante Porque ela é Ela conta como Conteúdo principal do jogo Porque ela compõe Junto o game Tá? Então é importante Você fazer Cada vez que você For subindo de ranking Tu ganha uma peça E conforme você Conclui aqui Você ganha Refinamento de SO Que você gasta Aqui em várias coisas Tipo Como eficácia do reparo Como você Tomar menos Nos danos Por exemplo Então é muito importante Tu fazer os rankings Sempre que vai dando Aí né Conforme você vai evoluindo Liberou os rankings Eu geralmente Já consigo fazer aqui De uma forma Semi tranquila Alguns dão mais trabalho Dependendo da montagem Que você tiver do AC Mas com um pouco De persistência Você vai conseguindo Bem Falando em arena E refinamentos de SO Tem uma coisa Que pode gerar Uma pequena dúvida Nos jogadores Que é este atributo Secundário Aqui A gente tem Por exemplo Esse aqui Que aumenta o dano cinético Outros o dano explosivo Outro o dano energético Arma corpo a corpo Tudo bem Todo mundo sabe Mas você pode ficar na dúvida Qual que dá dano energético Qual que é explosivo Qual que é cinético E aqui Fica um pouco de dúvida Algumas armas Se você for entrar Na loja Por exemplo Elas vão falar Tipo Essa aqui Ela fala Consome munição cinética Então você sabe Beleza A arma aqui é cinética Mas outras Tipo essa daqui Ela fala Que é De uma forma Meio aleatória Para você Ela fala Que é Linear de alta potência E o dano Mas ela não fala Exatamente O que isso aqui faz O que essa arma faz Ela é cinética Ela é Explosiva Ela Sei lá Você não vai saber E aí entra O fato de você Analisar aqui Se você apertar novamente Aqui como eu falei Você vai ver Que tem uns ícones Lá em cima Mas você não consegue Acessar eles De uma forma muito fácil Isso é um erro Do jogo Você tem que ir para o lado Subir aqui E aí apertar para o lado E aí você vai conseguir ver Esses ícones aqui Que são bem importantes E você vai conseguir entender O que cada arminha faz Então por exemplo Essa arma aqui Você vê que ela está Com um símbolo Tipo de Um projétil E você vai ver Na descrição Que esse símbolo De projétil Significa que a arma Usa ataque cinético Se você estiver Com um símbolo Tipo de um Rocket De um Lança-missil Você vai ver Que ele é do tipo Explosivo Então Isso é muito importante Para você saber Se você estiver utilizando Um tipo de arma Qual negócio De SO Você vai querer upar Aqui por exemplo Você consegue também Ver o tipo da arma De acordo com O desenho Essa aqui por exemplo Se você for ver Ela é o quarto Icone Que é o de carga E aí ele explica Como que serve Você segurar Por exemplo Altera o projétil E o tipo Também dela Tipo disparo único Se ela usa pente Se ela super aquece Se ela não tem pente Que você tem que recarregar Ela só super aquece E aí vai muito da arma Isso aqui é muito interessante Primeiro para você saber O tipo de dano Para você upar Lá o SO Mas também Para você saber O tipo de tiro dela Tudo bem que você pode ver Apertando quadrada Ali né Um previewzinho Mas esse preview Ele é muito pobrezinho Você só entende Muito mais ou menos Sobre a arma né Ali você vai entender Muito melhor Ou compra e testa também Que você não vai perder Muito tempo Mas é importante Você saber o tipo de arma Para você upar Eu estou usando muito Por exemplo Essa Katalingan 2 Na minha mão E eu sei que ela é Cinética agora né E aí eu upei ali Para poder focar Na minha build Então isso é bem interessante Aí para você Bem nós temos aqui O ranking De caçador Você está vendo ali Que eu estou no ranking 4 Né O ranking de caçador É basicamente Você derrotar Alguns inimigos Que você encontra Alguns aparecem bem fácil Outros estão mais escondidos Eles tem tipo Um chipzinho do lado Eles tendem a ser inimigos Um pouco mais difíceis Não sei se eu posso Chegar a chamar de Miniboys Mas a grande maioria Assim não são Mega difíceis São mais difíceis Que os inimigos comuns Claro E aí você derrotando eles Você vai ganhar Log de batalha E conforme você vai Ganhando log de batalha Você completando Esse log de batalha Tu vai upar um ranking De caçador E upando você vai ganhar Uma armítia em questão Entretanto Para você saber Qual missão tem isso E qual missão procurar Né Você vai poder aqui Repetir a sua missão E você vai ver Que tem ali Registro de batalha Aqui não tem nada Registro de batalha E conforme você vai descendo Você vai ver Que tem registro de batalha Por exemplo Completo Que é porque eu já peguei Todos os registros Já enfrentei esses inimigos Mas aqui por exemplo Está pendente Então eu tenho que procurar Tem algum inimigo ali Que vai me dar esse registro E vai upar meu ranking Né Você upando o ranking Vai ganhar armítias E vai Consequentemente evoluir Nesse ranking Serve para isso Então Você pode fazer isso E aí né De acordo com a missão Por exemplo Por exemplo Esse aqui é do capítulo 1 Tu pode procurar guias Caso você não esteja achando E por aí vai Mas você tem Esta informação Caso você queira Repetir a missão Aí Né E pegar Aí O ranking Do inimigo Em questão Tá Então é basicamente isso E por último Eu só quero falar De uma build Da build Que eu estou utilizando Estou aí com 70% De jogo concluído Basicamente E Eu estou bem feliz Com essa build Essa build Está me servindo Demais Cara Ela está funcionando Muito bem Até agora A partir do capítulo 2 Você já meio que consegue Montar ela E eu estou conseguindo Lidar muito bem Ali com a grande maioria De inimigos E Passar de chefes E tal Que nos primeiros capítulos Me pareciam muito mais difíceis Mas vamos ver mais pra frente Do jogo Mas pelo menos Pela metade do game Assim É uma build bem sólida Eu basicamente Utilizo duas Catalings Tá Duas dessa aqui DFGA08 Tá São duas Que tem E Você não utiliza Ataques próximos Nem nada Né Aqui No ombro Tá Aqui Eu geralmente gosto De usar um canhão De granadita Isso aqui é muito bom Pra você atacar inimigos E quebrar Ali Encher aquela barra Mas pode ficar à vontade Aqui E no segundo Geralmente eu coloco Uns missizinhos E tal Tá Então você consegue Dar um dano explosivo Bem bacana No inimigo É bom Geralmente Funciona melhor Em inimigos Que não se mexem tanto Tem uns que se mexem muito E você não consegue acertar Mas no geral Funciona bastante Esse canhão de granada Aqui Tem bastante poder E dá bastante impacto Né Que é pra quebrar A barreirinha Né Do inimigo A postura E né Fora isso Eu coloco Vou colocando as coisas Que tem mais PA Geralmente E que a minha perna Aguenta Né Então tipo Dos peitorais Que eu tô utilizando Esse aqui É o que tem o maior PA E ele é bom Né Eu acho interessante Então eu gosto De ter uma quantidade Boa de vida Braços Geralmente eu procuro Um equilíbrio Entre armas De fogo Que tem um bom Negócio de arma De fogo Esse aqui Inclusive é bom Mas ele perde Muita vida Mas é bastante Bacana Porque como a gente Vai usar só Armitias de fuego A gente vai Ter um desempenho Maior com a nossa Arminha E as pernas Fica mais a seu gosto Mas eu gosto muito De articulação reversa É muito boa E tem essa aqui Que ela é pesada Eu não lembro Qual capítulo Que eu desbloqueei ela Agora Se foi no 2 Mas ela é bacana Porque ela é reversa E ela aguenta Bastante peso Só agora Lá pro Próximo do fim Ali que eu tô Começando a Ter sobrepeso E ainda não me apareceu Outra reversa Boa o suficiente Mas ela é bem bacana Eu gosto Porque pra esquivar Pra pular é muito bom E né Por último Uma coisa que eu acho Bem bacana Você dar uma olhada É o SCD Que o SCD Eu tento pegar sempre Um que me traz ali Curto alcance Medio alcance Mas Ali equilibrado Ou também curto alcance Funciona Porque essas armas Você geralmente vai ficar Muito perto do inimigo Pra casar dano Eu gosto desse aqui Porque eu posso Ter um pouquinho mais De liberdade E entre até 130 De 130 a 260 metros Você vai dar um dano Maior do que você tiver Bem a distância E eu acho Esse SCD Muito bom Então essa é a build Que eu estou utilizando Atualmente E tá me suprindo bem Ela tá muito boazinha Caso tu queira Fazê-la também Pode funcionar Eu queria adaptar pra você Mas é isso aqui Meus queridos O vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau E tchau